Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Ligia Guelph, conhecida como Ariella e vamos abrir aqui, né? Vamos ter outro unboxing. Aqui no caso é um presente que eu ganhei do Peter Rush. Eu comprei alguns decks dele essa semana e ele mandou esse aqui de presente pra mim. Muito obrigada, viu Peter? Lembrando que quem quiser adquirir decks com o Peter são decks raros de edições antigas que estão lacrados, né? Deck usado não, tá gente? É tudo novo. Novo assim que eu falo de não ser usado, mas são decks antigos clássicos aí, né? Itens de colecionador, vamos dizer assim. É só olhar na descrição do vídeo que vai ter o Instagram do Peter, tá? Entrando lá no Instagram dele você consegue ver pelos stories todo o estoque de decks que ele tem disponível, tá? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho vergonha de entrar em contato, daí a pessoa vai querer que eu compre. Não, gente, você pode entrar lá no Instagram dele e olhar os stories sem compromisso algum, tá? Bom, ele me deu esse aqui de presente. Peter, muito obrigada, viu? Deus te abençoe, muito obrigada mesmo. Soul Cards, Deborah Koffe Shopping. Eu não conheço esse aqui não. para inspirar a sua sabedoria interna e criatividade. Vocês estão vendo que eu estou tossindo ainda, né? Então, não preciso nem falar isso daí, vocês já estão cansados. É daquela A.G.M. Miller, né? A.G.M. Miller, 1998, pelo que parece aqui, tá? Aqui, ó, a edição de 98. Gente, onde é que eu estava em 98? Deixa eu pensar. Foi meu primeiro ano, meu segundo ano de faculdade de letras. Eu estava na faculdade de letras em 98. Meu Deus do céu. Feito na Suíça, Switzerland. Ai, gente, eu tenho um sonho de conhecer a Suíça que vocês nem imaginam. aqui tem a caixinha. Caixinha super durinha. Nossa, edição de 98, hein? Caixinha durinha. A gente já sabe que essa A.G.M. aqui tem uma qualidade muito boa, né? É aquela do Lenormand, lembra? Do Petit Lenormand? Do Blue Owl, do White Owl também. É, ó, esse deck foi feito em 95 e essa prensagem aqui, essa printagem, né? 98, tá? Então, aqui vem, ó, umas instruções em inglês. Instant Reading, que é a leitura instantânea. Que legal. Preparação. E aqui, né? Passado, presente e futuro. Jogada com três cartas que a gente já conhece. Olha que legal. Desafio e bênção, né? Presente, bênção, recompensa. Corpo, mente e alma. Legal, ó. Integrando as imagens. Ah, tá. Aqui, ó, ela dá um pequeno resumo de como você olhar as imagens e conseguir extrair mais das cartas. Né? Que o pessoal fala que é intuição. Mas, assim, como é que você observa? O que você vai considerar na observação destas mensagens? Você vai olhar a figura, você vai olhar o que tá escrito, você vai olhar os dois ao mesmo tempo, você vai falar em voz alta. Então, tá dando umas dicas aqui, ó. Visualização, movimento, tem toda uma dica de como fazer uma meditação sobre as cartas ou como extrair mais informações sobre as cartas, tá? Aqui tem vários tipos de meditação, com música e tudo mais, tá? Legal, né? Usando as cartas com outras. Para relacionamentos pessoais, relacionamentos terapêuticos, né? Entre o terapeuta e o paciente ou cliente. Leitura psíquica e com crianças. Ó, dá pra até usar com crianças. Vou fazer o teste com o meu filho. No grupo, como é que você vai usar as cartas. E adivinhação ou leitura em grupo. E aqui, Gênesis da Soul Cards. Aqui ela vai contar como é que foi que ela fez e tudo mais. O primeiro desenho, né? Que ela fez aí. Que ela explica como é que ela fez tudo. Legal, né? Deborah Koffe Chappin. É isso, Gênesis. Ah, essa nossa aqui, ó. Aqui são as cartas, né? Eu acho que as cartas não vêm numeradas. Vamos descobrir agora. Porque aqui tem uma tabelinha, ó. Mostrando a numeração das cartas. Vocês perceberam uma coisa? Que não tem o significado das cartas aqui. Certo? Então, realmente, é tipo o... Sabe o teste de Rossarch? Rossarch. Será que é assim que fala? Eu estudei na faculdade de psicologia esse teste aí. É um teste de projeção, né? Então, você olha a figura. Você olha uma figura, uma imagem. E você fala o que você tá vendo ali. Cada pessoa vê uma coisa. Inclusive, pra psicopatas, né? Pra laudos periciais aí de crimes. É usado esse teste. E, enfim. Inclusive, a Von Richthofen não passou no teste de Rossarch, né? Então, esse daqui, pelo que eu tô vendo, é meio que baseado nisso. Cada pessoa vai ver uma imagem. Então, não tem tipo assim... Por exemplo, a carta 2 é isso. É definido de acordo com a pessoa que tá vendo. E aqui, essa é a moça, a nossa autora, Deborah. Tá? Ela é de 74? Com certeza está viva. Espero que sim, né? Muito bem. Deixa eu colocar pra cá essa caixinha. Aqui são as cartas. Com certeza, esse aqui é o plastiquinho original, tá, gente? Que tá bem apertadinho. Então, o deck não foi aberto. Algumas pessoas falaram... Ah, esse Peter vem de deck usado? Não é usado, gente. É deck antigo que estava guardado na loja da amiga dele. Ó. Qualidade boa das cartas. Não é tão grossona igual da Blue Angel, né? Mas é uma qualidade boa. Esse aqui é o verso, que lembra, inclusive, né? Esses testes psicológicos de projeção. Aqui, ó. Que nem eu tô olhando aqui, eu tô vendo várias carinhas aqui. Não sei se vocês estão vendo. Cada pessoa vai ver uma coisa. Tô vendo umas carinhas aqui. Isso daí chama gestalt também, né, gente? Porque o nosso cérebro, ele tende a procurar padrões. Então, quando você olha aqui, a tendência é o cérebro da gente procurar um padrão. Ou seja, procurar uma imagem já conhecida. Também na faculdade de psicologia, estudei bastante sobre a gestalt. Ó, eu vou mostrando as imagens. E aqui, gente, não tem nome, não tem número e nem significado, né, associado. Então, cada pessoa vai ver uma coisa. Pra quem gosta de leitura intuitiva, ó, é isso aí. Esse aqui é livre mesmo, ó. Dá pra você ver o que você quiser. Cada pessoa vai ver uma coisa. Que é interessante. É um exercício interessante também. Só que a gente vê que esse aqui é um oráculo, né? Pra isso mesmo. O que complica é querer mudar os significados do tarot tradicional, que é estudado há tantos anos, né? Por tanta gente séria. Então, cada carta aqui, a gente vai ver uma coisa. Ai, ai. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó, que nem... Eu vejo umas coisas meio ridículas. E a gente vê mesmo. Aqui eu já imagino que tem umas moscas aqui perto dele. Coitado do moço. Cada pessoa vê uma coisa, né, gente? E daí o psicoterapeuta, o psicólogo treinado, geralmente que fez, né? A gente na faculdade de psicologia tem um semestre lá do Rossarche. Mas tem gente que se especializa nisso. Então, a pessoa vai meio que saber, simbolicamente... Por exemplo, eu falei ali de ser atacado por moscas. Um psicólogo treinado mesmo. Uma pessoa séria treinada, tá? Não há chismos. Vai ter um significado mais ou menos pra isso. Do que eu tô projetando a respeito, né? Do meu inconsciente. Será que eu estou me sentindo atacada? Será que eu tô com coceira? Entendeu como funciona? A gente, como oraculista, você pode aqui ver o que você quiser. Agora, quando é coisa psicológica séria mesmo. É o que eu sempre falo. Procure um terapeuta, um psicoterapeuta formado. E, enfim, né? Credenciado aí pra fazer a sua avaliação. Pra não dar confusão, né, gente? O que vocês estão achando? Me contem. Claro que eu tô passando rápido aqui. A gente tem uma impressão muito rápida das cartas. Isso daqui que nem tá escrito no livrinho. O certo é a pessoa olhar, meditar, ver os detalhes, fazer anotações. Aqui você vê, né? Uma mão a pessoa tá dando ali e a outra ela tá com a espada. Essa aqui eu já tenho a impressão que tem um ovo aqui, ó. Ela tá segurando... Ela ou ele, não sei, tá segurando um ovo. É uma arte bem diferente, né, gente? O que vocês acham? Curioso mesmo. Eu achei que tem bastante tom de marrom, né? Eu fiz também um... Teve um ano da faculdade lá. Eu não me formei, tá, gente? Eu não sou psicóloga, não. Mas teve um ano que a gente aprendeu muitos testes, né? O VISC-4 e tal. E daí eu lembro... Que eu fui fazer uma avaliação e eu gosto muito de marrom. Eu adoro marrom. E... Eu pintei o negócio de marrom lá. Daí a moça falou que eu era depressiva. Só porque eu pintei de marrom. Estudante, tá, gente? Não foi uma avaliação, assim, com uma pessoa credenciada, né? Éramos todos estudantes. Daí eu fiquei meio assim. Falei, nossa. Será que tá de ponta cabeça essa? Que nem, por exemplo, essa aqui. Eu posso achar que tá de ponta cabeça. Eu posso virar ela se eu quiser. E eu não gosto de assim. Eu gosto de assado, ó. Pode ser que eu tenha colocado o deck ao contrário. Acho que foi isso que eu fiz. Aqui parece ter o quê? Uma borboleta, né? Talvez uma mariposa. Mas essa daqui já tá ao contrário. Não sei não, gente. Acho que tem umas cartas que são invertidas mesmo. E a pessoa vira se quiser. Daí, assim, como é que eu vou usar isso com meus clientes? Com os meus consulentes, né? Eu não tenho como corrigir o consulente. Deixa eu ver um pedacinho. Não tem como falar. Ah, tá errado o que você falou. Porque não tem um gabarito, né? Não tem uma resposta certa. Cada um vai ver o que quiser. Através do que a pessoa estiver vendo. A gente vai. Meio que interpretar o inconsciente dela. E assim. Veja. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sorteio uma carta. Eu embaralho e tiro uma carta. Ok. Foi sorteio. É sincronicidade. Saiu essa carta pra mim. É um jeito de eu jogar. Certo? Embaralhando e tirando a carta. Aquela carta vai servir pra mim. Ou pra aquela pessoa naquele momento. Eu posso dar o deck pra pessoa escolher uma carta. Falar, ó. Qual que você gosta mais? Ou que te chama mais atenção nesse momento? A pessoa escolhe uma figura. O que eu acho que eu não faria é tipo assim. Eu, Ligia, escolhi essa aqui. Daí eu falo pra pessoa. Ó. Essa figura. O que você vê? Daí eu já tô meio que direcionando demais a percepção da pessoa, né? No Rossarche, é assim que eles fazem. Eles pegam uma figura determinada, né? Que tem toda uma interpretação daquela figura e dão pra pessoa pra ver se a pessoa é psycho ou se não é, né? Ó, tá vendo que tem bastante tom de marrom, né? Eu gosto muito dos tons terrosos. Aqui outro ovo. Eu gostei dessa aqui. Eu gostei porque tem o negócio do gestar, do receber e do passar pra terra, né? Gostei dessa. O que você, né? O que tá dentro de você, você distribui e reabsorve também de outras formas. Essa aqui é claro que eu vou gostar, né? Uma figura que parece ser uma mãe e um filhinho, lógico que eu vou gostar porque eu sou mãe. As vezes a pessoa que tem algum problema com essa questão não vai gostar dessa carta, vai causar algum incômodo, né? Esse aqui eu gostei, é um unicórnio também. Parece ser um unicórnio ou um cavalo. Não, não tem chifre, então é cavalo. Tá vendo? Cada um sente uma coisa. Mas tem muito tom de marrom aqui no deck, né? Os peixes. Aqui parece a Mona Lisa, não parece? Um sorriso meio enigmático igual a da Mona Lisa. A forma do rosto, o olhar. Me lembrou a nossa amiga. É, dá pra trabalhar legal com essas cartas aqui. Ó, quem gosta de coisa intuitiva é um prato cheio. Eu falando assim, parece que eu não gosto. Eu gosto da intuição, mas já expliquei. Todos os meus cursos eu repito isso à exaustão. Um bom tarólogo, um bom oraculista, une conhecimento técnico, muito estudo, né? Intuição e experiência. A experiência só vem realmente com a prática. É engraçado aqui, ó. Eu olhando pra essa carta, sabe a impressão que me deu? Vocês vão rir de mim. Dá a impressão que assim, que é... Tem tudo a ver comigo isso daqui, né? Eu acho que eu não vou falar não, que eu vou falar demais já. Mas dá a impressão que todos os ancestrais da pessoa formam quem ela é, isso é lógico, e acompanham ela. E estão na cabeça dela. Aqui eu não vejo sofrimento, eu vejo uma tranquilidade de saber que cada pessoa da linhagem, né? Não, não digo pessoas que passaram pela vida, não. Que tem gente que passou e passou graças a Deus. Mas tô falando de ancestralidade mesmo. Formam quem a gente é hoje. Tá vendo como reflete as nossas crenças, isso? A projeção é nossas crenças mesmo. É o que eu acho mesmo. Mas daí você olha pro negócio e lembra disso. E essa aqui é a última. Me contem o que vocês acharam. Se é interessante. Se você gosta de coisas mais... Como é que eu vou dizer? Mais certinhas, assim, no sentido de ter uma... De ter um gabarito. É bem interessante o trabalho livre também, né? Mas daí vai de gosto de cada um. Tá vendo? Psicólogos podem usar esse deck também. Não é exatamente um deck místico, né? Dá pra usar também em dinâmicas. Inclusive dinâmicas de grupo. Certo? Peter, muito obrigada. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E a gente se vê muito em breve, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.